É, e nós somos isca de monstro pra ajudar você a pegar o bicho picolé. Isca de monstro? Gente! Ha, ha, ha! Enfim, a criatura, ela está aqui. É, e nós nos mandamos daqui, não é, Scooby? É, e nós nos mandamos daqui. Ah, ah! Ah, hi, ay! You better run, this isn't fun. You better run just as fast as you can. Polo Norte Olá, do Himalaia Olá, do Himalaia Olá, do Himalaia